Gênesis no Lar Evangelho no coração Manhã do dia 4 de setembro Do ano de 2020 Que o Senhor da vida nos abençoe Para que a nossa manhã Ofereça recursos Sustentação, esclarecimento, de apoio As tarefas que iremos desenvolver O Espírito Meimei nos visita Com uma página Que abre a nossa atividade No livro Pai Nosso Ela diz assim Nosso Pai Quando acordamos para a razão Descobrimos os traços vivos Da bondade de Deus Por toda parte Seu imenso carinho para conosco Está no sol que nos aquece Dando sustento e alegria A todos os seres E a todas as coisas Nas nuvens que fazem a chuva Para o contentamento da natureza Nas águas Dos rios e das fontes Que deslizam para o benefício das cidades Dos campos e dos rebanhos No pão Que nos alimenta Na doçura do vento que refresca Na bondade das árvores Que nos estendem os galhos dadivosos Em forma de braços ricos de bênçãos Na flor Que espalha perfume na atmosfera Na ternura e na segurança De nosso lar Na assistência dos nossos pais Dos nossos irmãos E dos nossos amigos Que nos ajudam a vencer As dificuldades do mundo E da vida E na providência silenciosa Que nos garante A conservação da saúde E da paz espiritual Muitos homens de ciência Pretendem definir Deus para nós Mas Quando reparamos Na proteção do Todo-Poderoso Dispensada aos nossos caminhos E aos nossos trabalhos na Terra Em todos os instantes da vida Somos Obrigados a reconhecer Que o mais belo nome Que podemos dar Ao Supremo Senhor É justamente aquele Que Jesus nos ensinou Em sua divina oração Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Pai nosso Que está Nos corações Gênese no lar Na manhã Apresenta Um convite A generosidade Que eleva Oremos Aprendendo com Allan Kardec Conforme O Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo Preces Espíritas No item 48 e 49 Que recebe O título Ação de graças Pelo bem concedido Aos nossos inimigos Kardec diz assim Não desejar Mal Aos seus inimigos É ser Apenas Meio Caridoso A verdadeira caridade Quer que lhes Almegemos O bem E que nos sintamos Felizes Com o bem Que lhes Advenha Texto sucinto E grandioso Extraordinário Espíritas Amai-vos Este o primeiro Ensinamento Instruí-vos Este o segundo A definir Que o pilar De sustentação Para o cristão É amar Amar Uns aos outros Operacionalizar A caridade Kardec Apoiado Na teoria Que já é Concebida Por nós Espíritas Não temos mais dúvida De que fora da caridade Não há salvação Ele inicia Este tópico Dizendo Que não Desejar o mal É ser apenas Meio caridoso Já é um passo Eu não consigo Desejar o bem Eu confirmo Que não estou Desejando o mal Parabéns É um passo Importante Mas Consciente Nos encontramos Que teremos Que dar o segundo Passo Porque estamos Na metade Da caridade E eu tenho Para mim Que ninguém Gosta De Planejar E ficar Pelo meio Do caminho Todos Nos sentimos Realizados Na completude Da jornada Então Então a verdadeira Caridade Quer que lhes Almejemos O bem E que nos Sintamos Felizes Com o bem Que lhes Advenha Então nessa Segunda milha Nós temos De novo Dois movimentos O primeiro Almejar O bem E o segundo Se sentir Feliz Com o bem E almejar O bem É para o próximo E ficar Feliz Com o bem Do próximo Olha que Extraordinário Eu não tenho dúvida Que todos nós Já estamos sonhando Com isso E ansiosos Por pôr em prática Agora O ingrediente Que É a nota Que se expressa Com vigor É almejar O bem E se sentir Feliz Com o bem No assunto Inimigo Porque com um amigo É muito fácil Vocês concordam? Você que está Nos acompanhando Nesse momento Você Junto Conosco Concorda Que nós Estamos Nesse instante Da vida Sendo Convidados Para dar Um passo De gigante Alain Kardec No capítulo 11 Do evangelho Segundo espiritismo No item 4 11 4 Ele tem uma frase Extraordinária Com que direito Exigiríamos De nossos Semelhantes Melhor tratamento Mais indulgência Benevolência E devotamento Do que Lhe damos? A prática Destas máximas Leva A destruição Do egoísmo Por que Que nós Trouxemos Esta reflexão? Porque nós Somos Estoicos Nós Somos Determinados A exigir Do outro Tratamento Indulgência Benevolência Devotamento E Mas esquecemos Que para exigir Nós temos que dar E o dar Na acepção Profunda Da palavra É dar Sem exigir Amor Não cobra Então eu estou fazendo Um movimento De ir e vir Com contrapontos Para que a gente Possa Compreender Que almejar E se sentir Feliz Com o bem Do outro É expressão Do altruísmo Legítimo É combater E ter o resultado Desta Luta cruel Contra o egoísmo Que caracteriza-nos Como seres Que vamos Reconhecendo Lidar com Muitas imperfeições Se sentir Feliz Olha que Especial O convite Estado de alma Felicidade Alguma coisa Que você não Mensura Você não Calcula Mas as ações Que vão te levar A Este estado De alma Precisam De ser Sim Analisadas E realizadas O quanto antes Kardec Faz uma oração E ela se torna Um indicador Para o coração E eu agora Vou Convidá-los Como Um Mensageiro Dos espíritos Que tutelam Este trabalho Somos Apenas Entregadores De mensagens E eles Propõem Neste momento Que você Mentalize O seu inimigo Se você O tem Os adversários Se você Os reconhece Mentalize-os Mas se você Não tiver Ou esqueceu Deles Não vamos perder O trem Aqui em Minas Mentalize As adversidades Maiores Que te constrangem Porque Allan Kardec Vai nos ensinar A orar Pelos inimigos Pelos adversários Pelas imperfeições Orar Desejando Melhor E agradecer Pelos feitos Pelas aquisições Pela superação Pela realização Deles Ou das conquistas Interiores Aquela diversidade Aquele vício Aquele problema Que a gente está Em franco processo De superação Eu convido Feche os seus olhos Mentalize Com o coração Envolvendo com luzes Os seus melhores sentimentos E juntos Com Kardec Vamos dizer assim Meu Deus Entendeste Em tua justiça Encher de júbilo O coração Desta irmã Desse companheiro Agradeço-te Por ele Por ela Sem embargo Do mal Que me fez Ou que tem Procurado Fazer-me Se desse bem Ele se aproveitasse Para se humilhar Eu receberia isso Como uma prova Para a minha caridade Bons espíritos Que me protegeis Não permitais Que me sinta Pesaroso Por isso Isentai-me Da inveja E do ciúme Que rebaixam Inspirai-me Ao contrário A generosidade Que eleva A humilhação Está no mal E não no bem E sabemos Que cedo Ou tarde Justiça Será feita A cada um Segundo Suas obras Senhor Abençoe Os meus adversários Os meus inimigos Que por certo Que por certo Fui eu Responsável Para que hoje Possam eles Estar vibrando Sintonizados Com o mal Que me visita Pela minha Pela minha própria Necessidade De superação De elevação Ensina-me E cobrar Taxa De louvor Ou de reconhecimento Ensina-me Senhor A fazer luz Apesar de tudo Senhor Que eu aprenda O valor Da humildade Se constrangido Atacado Difamado Que eu possa aprender Que estas marcas Estão em mim E que precisam De cicatrizes Que só a caridade Vai auxiliar Para que Estes espinhos Se transformem Em flores A exalar O perfume Da benevolência Da indulgência Do perdão Pois é certo Senhor Que tu Sendo Nosso pai Somos Na verdade Irmãos Uns dos outros E Jesus Como divino Mestre Nos envia Para pastorear Para pastorear Como ovelhas Conhecemos O rebanho Somos partícipes Desta família Que eu saia Da condição De eterno Solicitante Passa a contribuir Mesmo que diminutamente Como integrante Que a oração Me inspire Para que Em todos os instantes Haja Haja A comunicação A comunhão Com o Pai Celestial E que eu reconheça Que os melhores Pensamentos Não procedem De mim mesmo Mas sim Da inspiração Que demana Do Altíssimo Pois a presença De Deus Pode ser Observada Na bondade Permanente E na inteligência Silenciosa Da natureza Que nos cerca Que nos envolve Que nos inspira Para amarmos Uns aos outros Eis uma voz divina Que necessitamos Escutar E ecoar Na intimidade Do coração E nas ações Se transformem Em bons conselhos Para os semelhantes Pois ajudando Seremos Ajudados Que possamos Buscar Inspiração Nas nossas Mãezinhas Que nos acolheram Um dia Como crianças Frágeis Para que nós Possamos acolher A todos Como elas Em nossa Terna Mãezinha Cheia De santa Afeição Sentimos Que Deus Nos fala No fundo Do coração Ó Senhora Ó Senhora Mãe Santíssima Inspira-nos A todos Para que a nossa Marcha Se faça Inspirada 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 Pelo Cristo E que a nossa Compreensão Acione a vontade Que nos compete Para agir Para agir No progresso De todos Ave Maria Ave Maria Ave Maria Senhora Do amor Que ampara E redime Ai do mundo Se não fora A vossa Missão Sublime Cheia de Graça E bondade É por vós Que conhecemos A eterna Revelação Da vida Em seus Dons Supremos O Senhor Sempre é Convosco Mensageira Da ternura Providência Dos que choram Nas sombras Da desventura Bendita Sois vós Rainha Estrela Da humanidade Rosa Mística Da fé Lírio Puro Da humildade Entre as mulheres Sois vós A mãe Das mães Desvalidas Nossa Porta De esperança E o anjo De nossas Vidas Bendito Fruto Imortal Da vossa Missão De luz Desde a paz Da manjedoura As dores Além da cruz Assim Seja para sempre Ó divina Soberana Refúgio Dos que padecem Nas dores Da luta Humana Ave Maria Senhora Ave Maria Do amor Que ampare Redime Ai do mundo Se não fora A vossa Missão Sublime Inspirados Em ti Sonhamos Em vencer Na luz Quando em prática O evangelho De Jesus E diante Da cruz Tenhamos A certeza Que essa ponte Há de nos Apresentar Deus Na expressão Mais genuína Desta luz Auxilia-nos Senhor Na desventura Aplicar A ternura Na bondade A nota Diferente Da excelsa Caridade Senhora Amigos Espirituais Obrigado Por mais Um encontro Por mais Um instante Que há De nos Irrigar Inspirar Nesta Jornada Para amar Amar Sempre Muito Obrigado E que nos Felicitemos Sempre Com a vitória De todos E que aqueles Ainda considerados Inimigos Possam Cada vez Mais Estarmos Próximos Para transformar Pedras em pães O alimento Divino Muito obrigado Ave Cristo Com a vitória E aí